Dez municípios goianos estão em situação de alerta, né? Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria identificou um salto de 9 para 15% na taxa de positividade para Covid-19 em Goiás. Isso foi no mês de agosto, ou seja, poucos dias atrás, viu? Alguns dos municípios ali, né, aumentaram significativamente o número de pessoas que testaram positivos e a cidade de Goiás foi um desses municípios. Os casos confirmados saltou de 24 para 75, o que apresenta aí um crescimento de 212%. De acordo com a superintendência ali de saúde, foram aplicadas pouco mais de 700 mil doses. 714 mil doses foram, mais de 714 mil doses do imunizante, Cristal, imunizante bivalente foram aplicadas aí no estado, uma cobertura vacinal de apenas 12%. Gente, vale lembrar que a vacina bivalente promove a imunização para as novas variantes do coronavírus, além da cepa original. E ninguém melhor do que um especialista para falar sobre essa questão de coronavírus, do que fazer, do que não fazer. E aí alerta até sobre um medicamento que já existe aí na rede pública que algumas pessoas podem tomar. Quer ver? Solta o vídeo aí, por favor. Olá, meu nome é Werley, eu sou médico infectologista. E estamos aqui para a gente bater um papo, gente, sobre esse aumento dos casos de Covid. A gente está vivendo um aumento do número de casos de Covid, principalmente em pessoas idosas fragilizadas. Então, pacientes acima de 80 anos, nas últimas duas semanas a gente começou a ter entrada na UTI. Se a gente conversasse um mês atrás, eu não teria nenhum paciente internado na UTI, hoje eu tenho 5. Então, se você... O que nós devemos fazer nessa situação? Meu conselho é, principalmente quem convive com pessoas idosas frágeis, se vacine da bivalente. Por quê? Porque essa cepa que está agora, porque a nossa taxa de vacinação da bivalente foi muito baixa. Os idosos, vacine da bivalente. Se você está resfriado, não chega perto do seu avô, da sua avó, essa semana. Faça o exame antes. Então, evite o contato com pessoas frágeis se você está resfriado, se você não tem certeza se você tem Covid. Então, ó, primeiro, se vacine. Segundo, tente tomar cuidado e não transmitir para pessoas frágeis. Werley, e se meu avô de 80 anos pegou Covid? Nós estamos vivendo um momento mais brando da doença e a gente tem uma vantagem hoje em dia. Nós temos uma medicação no sistema público de qualidade, uma medicação que custa 5 mil reais, mas que nos casos que tem indicação o sistema público lidera. Chama Paxolive. Paxolide. É uma medicação que a gente toma durante 5 dias, mas ela tem que ser começada logo no início e o médico tem que ver se tem indicação. Por exemplo, pessoas acima de 75 anos têm indicação, mas os médicos sabem os casos que têm indicação. Tem que ser dada logo no início, principalmente para aquelas pacientes, para aquelas pessoas que têm uma chance maior de complicação. Tá bom? Então, esse é o meu conselho. Não é uma situação para a gente sair do desespero, achar que vai acontecer tudo o que já aconteceu, né? A princípio é uma situação mais branda, mas é uma situação que a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas acima de 80, 90 anos, gente, às vezes 70 anos frágeis, elas complicam muito facilmente, né? Às vezes um quadro relativamente bobo faz a gente perder uma vida. E já foi vida demais perdida nessa pandemia, tá bom? Grande abraço, tudo de bom. Olá. Beijo para a doutora Werley, chefe da UTI do Hospital Amparo, infectologista, ou seja, entende do assunto, deu aí a dica dele, a opinião dele, aquele sintominha de gripe, né? Tá, não vou fazer o teste hoje, mas se isola, não fica perto das pessoas, principalmente os mais idosos, né? Que tem ali uma vulnerabilidade, são mais frágeis, então vamos resguardar, porque infelizmente a Covid não acabou. Claro, estamos num período mais tranquilo, numa questão mais tranquila da doença, mas ela ainda existe, ainda está aí, tem que vacinar, tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções devidas.